Conto com o vosso ajudo. Vem-te bem no espanho, dê-se honrado, vem, o seu belo exemplo atrai. Vem, tenha modos mais de simples, menina caprichosa, irmão. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que dê a daninha, vai, dá-nos ao facinha, casar com Paris. Lisboa, tens com namorados, que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens amor às lindas fardas, menina, ai Lisboa. Vê lá bem para quem te guardas, donzela sem recado e joa. Tens aí tenentes, bravos e valentes, nados e criados cá. Vem, tenha modos mais decentes, menina caprichosa, irmã. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, não és só para nós. Lisboa, que dê a daninha, vai, volta ao facinha, casar com Paris. Lisboa, tens com namorados, que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Agora é francês. Lisboa, tens com namorados, que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.